Olá, meus amigos, não há dúvida, o que importa é viver, viver bem, viver da melhor maneira viver em todos os campos do existir, viver o ser homem, o ser mulher, viver amizades, relacionamentos, sentir alegria com o que fazemos no dia a dia, contentes com os dias de sol e com as tardes frias de densa acerração, sentir o perfume das flores e ouvir o trinar do Bem-te-vi, viver como pai, como marido, como mãe, como esposa, conviver com as pessoas sem interesses egoístas, mesquinhos, gratuitamente, fazer festa quando é tempo de festa e luto quando é tempo de luto crescer como gente, crescer de verdade, não se deixar apequenar no casamento conviver com os vizinhos, os colegas de trabalho, com os relacionamentos, viver e conviver com o gosto de quero mais buscar uma maturidade humana isenta de esquisitices e milindres que nos fazem apenas viver uma vidoca, uma vidinha e também viver com saudade do mistério com M maiúsculo saudade desse Deus que não sabemos bem descrever ou mesmo nada dizer de tão grande que ele é nosso coração é inquieto enquanto não descansar nesse insondável mistério o esforço da busca do verdadeiro Deus não devia nos abandonar, viver é buscar aquele que nos inventou e nos ama sem limites paz e todos os bens e até um outro encontro querendo Deus